Olá, meninas, meninos, sejam bem-vindos ao arte e acessórios de hoje, meus amores. Na aula de hoje, vou ensinar mais um modelo de enfeite de flores. Lindo, fácil de fazer e econômico. Então, vamos lá. Para esse enfeite lindo, vou utilizar botões de pérola de pressão. Essa pérola aqui é a pérola creme, cor de creme, e ao redor dela é dourado, tá? E esse botão, ele mede, botões tem de vários tamanhos, né? Esse aqui mede um centímetro. Vou utilizar um. Também vou utilizar feltro. Cola pegamil. E fio de extrás. Esse aqui é o dourado, é o SS18. Posso fazer com a mão, ou também com uma pinça pra auxiliar. Como eu já tenho a pinça, hoje eu vou fazer com ela. Mas, a maioria dos meus enfeites, pra vocês que me seguem, geralmente eu faço com a mão mesmo. Que é bem simples. Vamos lá, então. Aplico a cola pegamil. Espalho ela no feltro. Coloco o botão de pressão, e ao redor vou aplicar o extrás. Posso deixar o extrás abertinho, mas eu prefiro fechar. Fica um botão mais real, mais bonito. Real no sentido de que parece que ele foi comprado e não feito à mão. Fica muito bonito. E o brilho também. Fica mais brilhoso. Se por acaso, em algum canto aqui a cola secar, é só remover o extrás e colocar mais cola. Tá pronto os nossos enfeites. E esse que já está seco, vou cortar e vou selar. Vou selar, passar o fogo aqui na parte de baixo do enfeite. E vou moldando com a unha. No meio de cada extrás. Aqui fica essa lindeza aqui. Então ficou assim, meus amores. Essa lindeza. Olha como fica na flor. Olha que espetáculo que fica. Olha a delicadeza que fica. Essa lindeza aqui. Façam, façam. Pra colocar nas suas flores. Pra decorar os seus laços. Onde você desejar decorar. Fica muito lindo. Em especial nas flores. Vocês vão amar fazer. Porque é muito fácil. E fica realmente lindo. Então espero que vocês tenham gostado, meus amores. Se vocês estão gostando, por favor, deixem um joinha. Compartilhem o vídeo. Muito obrigada por todo o carinho. Nunca vou cansar de agradecer. Fiquem com o Jeová. Um beijo. E até o próximo vídeo. Fiquem com o Jeová. Fiquem com o Jeová. We gotta party for a lifetime